Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um episódio do Desnegócio. Hoje a gente está com o Gustavo. O Gustavo é fundador da Carambola. O Gustavo é um homem trans, a gente vai falar um pouco desse território do empreendedorismo trans. A gente já trouxe a pauta LGBTQ aqui no Desnegócio, em outros episódios, mas é um prazerzão ter o Gustavo aqui com a gente. A gente vai falar um pouco da Carambola. A Carambola é uma empresa incrível. Ela foi apoiada pela Artemisia no Facebook. É uma empresa que captou 1,8 milhões de reais para começar as atividades. Já faturou 6 milhões de reais em 2021 e já ajudou um monte de candidatos a ser colocados nas empresas. É muito legal ter aqui o Gustavo. E aí, às vezes, contam as coisas. Fala, Davi. Gustavo, prazer ter você aqui com a gente. Pra você que está assistindo esse episódio, vai ser quente. Eu fiquei mexido com a sua apresentação, Davi. Eu vejo o Gustavo com tantas outras coisas e a gente começa falando sobre algo que precisa ser. É que você sabe que eu sou o cara dos números, né? Eu falo dos números aí. Não, mas eu ia falar da primeira classificação, que é começar o papo com a afirmação do trans, né? Porque deveria ser no mundo que a gente vive hoje uma coisa, tipo, como todas as outras. E pra gente é algo que ainda é o primeiro ponto a ser apresentado muitas vezes, né? Então eu fiquei meio... É muito esquisito. É esquisito mesmo, né? A gente pensar assim, né? Porque a gente vive num mundo em que parece ser tão distante as pessoas que têm orientações diferentes das nossas que fica parecendo que é a única coisa que define o Gustavo, que não é verdade, né? Enfim, antes do Gustavo falar, só pra contextualizar, a gente já estava afim de buscar novos territórios, o processo seletivo, a diversidade era um pilar importante que o nosso público já está puxando. E o Gustavo veio sem querer querendo. Eu gosto sempre de reforçar que o processo de mapeamento e curadoria do desnegócio é no Valendo, não é no Google. Eu estava em São Paulo, nessas minhas andanças, como o Gustavo falou, que também estava gravando com a gente lá, e pedi emprestado o escritório de um amigo meu, que é o Marcelo Ramos. Eu estava na casa da minha sogra ali na Rua Helena, na Vila Olímpia. E eu fui pro escritório dele, que é esses escritórios em São Paulo, são gigantes, não trabalha mais ninguém, né? São aqueles ambientes que viram um co-working vazio pra gente poder trabalhar. Então tá fácil de arranjar espaço assim, é só pedir pra um amigo. E aí, conversando com ele sobre escape, sobre educação empreendedora, educação corporativa, ele faz isso. Conversa com uma pessoa que você precisa falar, que é o Gustavo. O Gustavo? Eu falei assim, Rostinho, acho que eu já vi, não sei se o Natalio já falou comigo dele, enfim. E a gente já vi que teremos coisas em comum. Depois a gente viu o Adriano também, do Draft gravando. Mas resumindo, acho que o Gustavo tem tudo a ver com o nosso momento dos negócios. Então, Gustavo, privilégio ter você aqui com a gente. Obrigado, gente. É um prazer estar aqui. Muito bom. Gustavo, pra começar o nosso papo, eu contei um pouco de como você chega. E eu queria que você falasse um pouco, talvez escutar um pouco sua opinião. Como que é isso, né? Na hora das pessoas te apresentarem, como elas te apresentam como empreendedor, como periférico, como gênero, como a escolha ser uma startup de tecnologia, um empreendedor social. Eu queria que você falasse como que é, pra você, esses diferentes rótulos que as pessoas acabam usando como ferramenta de identificação. Claro que é uma intenção sempre, normalmente, legítima, né? Mas eu queria que você falasse um pouco como que é ser algo, ser, de certa forma, uma minoria, num ambiente, de certa forma, de muitos privilegiados, né? Eu acho que eu tive várias fases em relação a esse assunto, assim. Eu acho que uma coisa que eu tenho na minha vida não é uma constância, assim. Eu não sou constante. Aliás, eu sou constante em sempre mudar e sempre tentar perceber alguma coisa de uma forma diferente. Eu, diferente da... Assim, o assunto da transexualidade é uma coisa que a gente tá falando muito desse assunto hoje, né? Ainda precisa falar muito, a gente precisa andar, não só falar, eu acho que a gente agora precisa andar mais pra uma direção que a gente, seja possível a gente parar de falar, mas por enquanto ainda não é. Então, por enquanto, a gente ainda tá mostrando um território que antes era inalcançável pra maioria das pessoas. E eu, na minha trajetória, eu sou um pouco mais velho do que... A minha transição começou numa idade um pouco mais velha do que os meninos que estão fazendo isso agora com 20 anos. Eu comecei a minha transição com 35 anos. Não significa que eu não sabia, eu sempre soube, mas por uma questão financeira, social, familiar, eu nunca consegui realizar esse processo. E você tá nesse processo há três anos, mais ou menos, né? Há três anos. Então, pra mim, por eu ter vivido um momento... O início da minha transição foi um processo super complicado, porque é uma desconstrução, né? Você tá fazendo... Eu já tinha uma carreira consolidada no mercado, e aí tem toda a questão familiar, tem toda a questão social. Então, eu não tava muito preparado pra lidar com as questões das pessoas em relação a esse assunto. Porque a gente, quando a gente... A questão da transexualidade, a gente é quase um... A gente se dispõe a quase ser uma escola o tempo todo em relação a esse assunto. Porque como é um assunto muito novo, eu falo o que é transexualidade o tempo todo. Porque muita gente ainda não alcançou o que é isso. Então, tudo bem, né? A gente tá tentando fazer, e acho que o meu papel tá um pouco nisso. É tentar trazer os meus privilégios, todas as coisas que eu tenho comigo, pra tentar... Tá, eu posso me colocar nesse papel de fazer essa... Eu falo de quase um letramento, assim. Quase uma educação básica sobre esse assunto. Mas eu acho que tem um trabalho que é agora... A gente, como sociedade, também precisa se engajar muito sobre isso. Eu faço uma analogia que é assim. Tá todo mundo falando de investimento no mercado financeiro, essas coisas, startups, fintechs, e aí novos produtos, novas formas de investir. E tá todo mundo estudando sobre isso. Ah, vou investir nisso, naquilo, nesse produto. E a gente tá disposto a estudar sobre isso. A questão da sigla LGBTQIA+, que tem um monte de gente envolvida dentro desse... Tem um monte de gente nessas caixas. Tem um monte de gente estudando isso também. E não é porque a gente não estuda que essas siglas não estão avançando. E a informação sobre esse assunto tá lá, pra gente olhar. Então, pra mim, tem uma questão... É conflituoso. Eu acho importante falar que eu sou um cara trans, porque é um espaço que tem pouca gente como eu ocupando. Aliás, a expectativa de vida de uma pessoa trans no Brasil é de 35 anos. Então, eu já tô ocupando. Por conta de violência. Por conta de violência, não só física, de agressão, mas também a população trans tem muita tendência a suicídio. Porque a nossa questão... A gente tem disforia com o nosso próprio corpo. Então, independente da sociedade falar... Olha, você tem um... Você é assim, X, Y, Z... A gente com a gente mesmo já é um problema, entende? Então, a gente precisa ter um trabalho constante da gente conseguir sobreviver. Eu tive a minha vida toda um trabalho comigo de sobreviver comigo mesmo. Mesmo se todo mundo falasse assim... Tá bom, Gustavo, tá tudo bem. Eu ia achar que eu ainda teria um problema comigo, sabe? Então, isso causa pra gente um monte de questões emocionais e sociais e familiares. A gente é mandado embora de casa. A gente fica na margem financeira da sociedade, econômica. A gente não pertence a grupos de acolhimento. Então, tem uma série de motivos que faz isso acontecer. Você falando me lembra muito um episódio que a gente gravou, que é do Valdir. O Valdir trabalha um tempo comigo. Mas ele, no paralelo à carreira mais... A carreira LinkedIn, digamos, né? De pesquisador, um cara de comportamento. Ele é fundador da Rebobinite, que é uma das principais baladas, digamos, alternativa. Porque ela inclui muita gente. E é um episódio que a gente botou muita fé, né, Davi? É um episódio que, cara, é muito bom. É muito bom. É um dos meus favoritos, assim. Só que as pessoas não clicam nele, Gustavo. É o que você falou, o conteúdo tá aí. Mas quando a gente conecta empreendedor, noite, a foto do Valdir e a provocação, as pessoas não acessam. A gente até fez esse exercício. O YouTube dá essa vantagem da gente poder ver o tempo da audiência. Se a pessoa sai, as pessoas clicam muito pouco mesmo no episódio, né? Então, tem um exercício de pessoas como você usarem muito a força da voz. Mas eu sinto que dar o exemplo fazendo, né? A gente acredita muito forte, né? Empreender não é sobre falar, não é sobre palco, não é sobre escrever livro. Isso pode ser uma consequência. Mas empreender é sobre, velho, resiliência, fazeção, impacto, transformação. Esse que você falou, né? Dessa metamorfose ambulante, Gustavo. A certeza da incerteza. Tamo no jogo. Talvez o melhor lugar não é na Microsoft, né? Talvez o lugar que você tava. Tipo, achê, você ia ser expelido ali como um cravo lá daquele lugar, né? Tipo, por mais que tenha as coisinhas, cada um tem um perfil, né? É, eu acho que o processo de empreender é o que eu falei. Tem um processo que é natural, né? A gente, eu acho que, eu falo, por isso ser um desajustado social, eu acho que o empreender foi a melhor coisa que me cabia. Porque, tá bom, eu já sou um desajustado mesmo. O empreendedor é um desajustado, né? Ele não tá dentro... A gente tá... Eu brinco que, assim, eu sinto quase como eu sou um... Uma pessoa que tá abrindo um mato, um caminho num capim bem alto, com uma faquinha daqueles bolos, uma faquinha daquela de plástico, assim. E eu tô... Eu me sinto um pouco assim, entendeu? Mas eu tô lá. Eu falo, cara, vai dar certo. E quem olha atrás e fala assim, cara, você é louco. Você vai entrar nesse mato com essa faquinha. Eu falo, não, vai dar tudo bem. Detalhe, detalhe. Ela já... Você já pegou ela rachada. Então, você já tem que... Isso, ela já tá emendada. Isso. É tipo isso. Mas essa é a velha história, né? A faquinha de plástico com bastante assistência, ela corta muito mato. É isso. É tipo, eu vou cortando lá. E o pessoal atrás tá falando assim, minha, você é maluco. E eu falo, calma, vai. E um otimismo, assim, que não cabe dentro da gente, né? Que assim, cara, vai dar tudo certo. Mesmo quando dá tudo caos, a gente tenta fazer isso. Então, é a forma que eu tô tentando encarar hoje todo esse momento dessa transição que, pra mim, já vem se acomodando, mas que tem acomodado também dentro da minha vida empreendedora e tô tentando achar caminhos pra outras pessoas como eu também se identificarem. E não só como eu, pra pessoas... Talvez... Acho que é fácil uma pessoa como eu se identificar comigo. Eu acho que a gente tem que achar caminhos pra pessoas que não são como eu se identificarem comigo. Falar assim, cara, esse cara... Tipo, eu ser trans... Porque aí eu acho que o ser trans passa a ser um detalhe. Falar assim, cara, esse cara tem muita coisa parecida comigo e muitos aspectos. E aquilo é só um detalhe. Mas hoje, isso é quase maior do que todo o resto. Então, tipo... Então, é o Gustavo, o programador trans, o empresário trans. E aí, todo o resto... E aí, as pessoas ficam tentando achar uma identificação com isso, sabe? Falando em identificação, eu queria que você falasse de um corte legal que é o corte da mudança do nome, né? Eu falo que o nome, ele é um mantra, né? É um mantra que alguém escolheu pra gente, né? Não só o primeiro nome, mas tem o peso do sobrenome, né? Seja pai, mãe. Normalmente, o sobrenome da mãe, ainda mais em famílias como a minha árabe, né? Eles ficam do meio e eles vão se dissolvendo. Você perde a força daquele sistema, né? Se você for olhar além do nome, tem muita coisa por trás. E você, no processo de transformação, que acho que o empreendedorismo acompanhou, acho que ele se misturou com essa sua nova aceitação ou não aceitação do corpo e das escolhas e tal, eu queria que você falasse como que foi o processo de escolher um novo nome, assim. O que? Ah, quer dizer? Então, se eu vou mudar, eu vou mudar meu nome. E eu vou escolher um novo nome. Qual vai ser esse nome? Como que foi esse processo pra você? Como construção de identidade, né? Antes de passar a palavra pro Gustavo, eu queria que o ouvinte fizesse essa reflexão, assim. Depois de muito tempo que eu fui perceber o quanto o negócio do Davi, né? Do pequeno brigar contra os outros moldou minha personalidade, assim, meu subconsciente. Acho que é legal vocês, o ouvinte, pegar e estudar seu nome e entender um pouco como que ele influenciou o jeito que você olha o mundo. É um exercício muito importante, muito legal pro gente. Vai lá, Gustavo. Boa. Pra mim, teve um processo que eu acho que pra cada pessoa transa de um jeito, né? Então, pra mim, eu tava num momento que era assim, a minha transição aconteceu muito na época que eu fui indicado pra participar do prêmio do empreendedor lá da Folha de São Paulo. Isso foi em 2019. E desse processo, é uma auditoria enorme, né? A gente fica quase quatro meses, assim, sendo entrevistado, eles vasculham tudo dentro da empresa, e fala com todo mundo, e fala com o cliente, fala com o parceiro, fala com o investidor. E tinha uma jornalista que fazia esse processo, né? Pra montar uma pasta, um dossiê que vai lá pra votação das pessoas. E dentro desse processo, uma hora eu falei que eu queria, que eu era um homem transexual, que eu tinha certeza que eu era um... Porque eu nunca me identifiquei com o universo feminino, e assim, isso desde muito criança, essa é a minha vivência, né? Não é a de todas as pessoas trans, mas comigo sempre foi assim. Só que eu tive uma quebra social no início, porque eu contei pros meus pais isso, eu tive a percepção disso quando eu era muito criança, mas quando eu tava na minha adolescência, eu falei pra eles. Alguma hora eu tava vivendo um processo de uma depressão muito séria, e eu, na verdade, escrevi uma carta pra mim, falando, pô, eu me sinto assim, assim, assim. E eles pegaram essa carta. Isso culminou numa quebra familiar, assim, os meus pais foram embora de casa. Então, eu passei... Isso foi mais ou menos perto do ano 2000, assim. Então, quase... Só me fala uma coisa. Eles foram pra fora de casa? Já tinham emprego? Já tinham uma estrutura financeira? É isso? Como que era esse contexto? Tipo, eles saíram? Você acordou e eles foram embora? Porque normalmente é o oposto, né? Tipo isso. Não, é. Normalmente é o oposto, mas foi isso, assim. Eles saíram, eu escrevi uma carta pra mim, assim, me sentindo superangustiado, como eu me sentia, como que eu me via. E até então, a minha mãe, a minha mãe tinha talvez uma clareza quando eu era menor. Muitos anos depois, eu perguntei pra ela, você não sabia? Ela falou, eu sabia desde que você tinha dois anos de idade. Mas a gente não tinha estrutura, assim, pensa, não tinha internet. Eu morava numa periferia do bairro de São Paulo, no bairro do Grajaú. O meu pai era mecânico, sabe? Assim, a gente não tinha nem nada que a gente pudesse falar assim, olha, vamos por esse caminho, ou tem alguém aqui. Não tinha nenhuma referência. E quando eles pegaram essa carta, eles foram embora mesmo, assim. Tipo, beleza, é isso mesmo? É essa a vida que você quer pra você? Então tá bom. Eu acho que no raciocínio, pra eles era melhor eles me deixarem em casa e irem embora. do que eles me mandarem embora. Que era o caminho natural de qualquer... Eu brinco que eles inovaram nesse momento, né? Eles criaram uma inovação, assim, cara. A inovação veio no sangue, assim. Cara, imagina, os pais mandam... Filho... E naquela época, a gente não era transexual, né? Não existia esse termo. Porque a gente tava começando com o processo das paradas, que era a balada GLS, né? Que era gays, lésbicas e simpatizantes. A gente não tinha toda essa compreensão do espectro. Então, uma pessoa transexual é quase um super gay, assim. Alguém que era tão gay, tão gay, tão gay que queria mudar de sexo. E hoje a gente sabe que a nossa identidade de gênero, o gênero que eu sou, não tem nada a ver com por quem eu me atraio sexualmente, com a minha orientação sexual. Mas naquela época era muito misturado. Então, era... E aquilo me causava uma super confusão, porque eu nunca me identifiquei como uma mulher lésbica. Então, pra mim, o universo lésbico sempre fez zero sentido. E aí eu falava assim, cara, eu vou viver sozinho o resto da minha vida. A sensação que eu tinha era essa. Então, até então, quando eu escrevi essa carta, eu nunca tinha conhecido ninguém igual a mim. Eu nunca tinha visto ninguém, nem que era gay. Quantos anos, Gu? Eu tinha 18 pra 19 anos. Cara, imagina que o ambiente que você nasceu é um ambiente hostil pra essas pessoas viverem. Eu nunca tinha visto, assim. Eu nunca tinha visto. Eu tinha visto mulheres trans como prostitutas na rua, mas sempre num olhar muito... Que pra mim, aquilo parecia muito distante. É uma coisa quase caricata, né? Porque é um negócio que fica estranho. A gente via a Vera Verão na televisão, que era uma coisa performática. E eu nunca fui performático. Eu sempre fui introspectivo. Então, eu não tinha identificação com aquilo. Quando eles foram embora, eu não tinha nada. Eles foram embora do dia pra antes. Então, é isso. Então, tá bom. Foi que nem o Rei Leão. Então, você não procure ninguém. Você não procure os seus tios, seus avós. Você fica aí sozinho. E eu fiquei nesse processo. E isso passaram... Sei lá. Isso foi em 2001. E o prêmio foi em 2019. Então, eu passei uma vida que... O que eu fiz? Eu tive que me virar pra trabalhar. Eu meio que anestesiei essa caixa na minha cabeça. Falei, puta, esse é um assunto que eu não vou conseguir resolver. Deixa isso aqui aqui. Coloquei lá numa caixa. Lá no maior buraco que a gente tem dentro da gente. Enterrei com tudo. E me foquei e falei, cara, eu vou sobreviver. E foi o caminho que eu tentei achar. Quando eu falei, você tava perguntando do nome. Quando eu fiz o processo da Folha, em alguma hora eu comentei isso. Porque ela me fez uma pergunta de... Ah, mas as mulheres... Eu falei, eu me sinto... Eu não sou uma mulher. Então, eu não me sinto apropriado. As pautas que as mulheres se identificam, eu não me identifico. Eu não sinto isso. Por exemplo, por mais que o mundo... E eu não tô falando que não exista. Na minha cabeça, nunca passou a ideia, por exemplo, que eu pudesse ser estuprado. Tipo, nunca foi um medo meu. Que eu sei que é o medo da maioria das mulheres. Mas esse foi o medo que zero pra mim. Porque, na minha percepção, eu sempre fui um homem. Então, por que eu preciso ter medo de ser estuprado? Eu não tinha, entende? Olha que... É muito difícil esse processo. E quando eu contei pra ela, ela perguntou assim pra mim. E você não quer fazer a transição? E eu falei... É muito complicado. Eu tenho família. Eu tenho filho. Tenho empresa. Tenho cachorro. Tenho papagaio. Não. Melhor deixar isso aqui. Eu já vivi assim. Eu já tô velho. Eu tenho 35 anos e tal. E ela perguntou assim pra mim. A gente pode conversar com a sua mãe? E eu falei assim, cara, pode. E eu liguei pra minha mãe. Ela falou, a gente quer entrevistar a sua mãe. Falei, mãe, o seguinte. A Folha quer conversar com você. Aí ela falou assim, mas vai falar sobre o quê? Eu falei, como que você me deixou sozinho e foi embora de casa? Uau! E ela falou, tá bom, eu topo. E ali foi a primeira vez que a gente teve uma conversa sincera sobre esse assunto. Ela fez a entrevista. Eu acho que ela teve a dimensão do que tinha acontecido. Porque não que eu não ache que ela nunca sentiu, mas eu acho que ali ela teve uma... E aí ela me chamou... A ficha caiu, né? A ficha caiu. Do que tinha acontecido. Quase 20 anos depois, a ficha caiu. E aí ela pegou e falou assim, eu tenho uma... Eu quero falar uma coisa pra você. A partir de agora eu vou te apoiar em todas as suas decisões. E ali eu liguei pra Folha. E aí foi assim, isso já tava quase acabando. A gente já tinha gravado tudo. A gente já tinha feito tudo o vídeo e tal, não sei o quê. Encerramos as entrevistas. Passou uma semana, eu liguei pra jornalista e falei, você me faz aquela pergunta de novo? Ela falou, eu faço. E eu falei, então, eu vou fazer a transição porque eu preciso existir. E aí ela pegou e falou assim, eu preciso existir como eu sou. E ali eu voltei e aí a gente começou a refazer o que dava pra refazer. O que dava pra regravar. E pra mim foi muito rápido, porque eu cortei o cabelo. Eu tinha o cabelo um pouco mais encumpridinho, assim. Eu cortei o cabelo bem curto. E aí a questão do nome veio assim. Eu lembro que o meu sócio, Renato, perguntou assim, como que vai ser o seu nome? E aí eu falei assim, cara, eu acho que isso é uma coisa que vai acontecer naturalmente. E ninguém... E não vai ser um problema. Vai acontecer. E aí foi muito engraçado que no primeiro dia que eu fui num lugar, a pessoa pegou e falou assim, como que é o nome do senhor? E aí eu falei assim, cara... Senhor é sensacional. E aí eu peguei e falei assim, puta merda, esse nome tem que ser muito antes. Essa é a primeira coisa que eu tenho que fazer. Como que eu vou conseguir existir desse jeito? E ali eu sou muito racional, às vezes. Eu tenho uma coisa assim, tipo, muito... Eu sou muito pragmático. Então, eu pensei assim... Bom, eu preciso achar um nome que... Eu não posso chamar Gael. Eu tenho 35 anos. Eu nunca conheço ninguém que tem 35 anos que se chama Gael. Tipo... Nomes mais populares de fácil memorização. E portadores são uma carreira empreendedora. Não, eu fui pior. Eu peguei assim, eu peguei a lista dos nomes mais registrados no ano de 83, que foi o ano que eu nasci. Faz sentido, faz sentido. Você não podia se chamar, sei lá, Arnaldo, né? Os dois de gente velha. De gente velha. Tinha que estar ali mais ou menos naquela época. E aí eu pensei assim... Bom, como não tem... Eu vou cada dia, eu vou ser um nome. E aí eu fui lá. Falei assim, ah, eu vou ser o Rafael. E aí é muito difícil, porque você não tá acostumado a ouvir um outro nome. E aí a pessoa foi só falar, Rafael, você tá tipo... Segui, Rafael. E aí ficou... Foi um processo. Só que quando... Você esperando o café no Starbucks, né? Rafael. Isso. E eu tô assim, é... E aí eu falei, cada dia eu vou ser um. E aí depois eu decido. Eu não tinha um... Eu falei, primeiro eu vou pegar os mais comuns. Vai estar entre esse espectro aqui. Porque senão também é muito grande, né? Como é que eu vou separar uma amostra? Tipo, muitas probabilidades. Eu falei, vou pegar, separar aqui essa lista. E aí dentro dessa eu vou sair. E aí eu vou achar um caminho. E aí eu... No dia que foi o processo da Artemisia, lá do Facebook, era um processo de aceleração. E a gente ia fazer uma palestra. E eu já tava... Todo mundo sabia que eu tava fazendo a transição e tal. E aí eles perguntaram assim, qual que vai ser o seu nome? E aí eu expliquei. Eu falei, cada dia eu tô sendo o nome. Qual é o nome de hoje? Eu falei, hoje é Gustavo. Falei assim, beleza. Então escreve aí no papelzinho Gustavo. Porque eles falaram assim, qual é o nome que nós vamos te chamar? Aí eu falei, ah, sei lá, chama do nome antigo. Eu falei assim, não, tem que chamar outro nome. Você vai apresentar qual que vai ser o seu nome. E aí virou Gustavo. E aí foi muito curioso, porque eu acho que essa história tem uma simbologia, apesar de eu ser pouco simbólico, mas acho que tem uma simbologia, porque eu... Quando a gente faz a transição, eu escolhi o nome e depois eu fui mudar o meu registro. A gente vai mudar lá no cartório a certidão de nascimento. Porque as pessoas não sabem muito bem como é esse processo, mas o processo de transição, você escreve lá, você fala que você vai mudar. E eu não tenho... Não é como um casamento, onde eu tenho uma verbação. Eu tenho uma certidão. Então assim, se você pegar a minha certidão, é igual a de vocês. Não dá pra saber que um algum dia... Não é que assim, o Gustavo tinha um nome, agora o Gustavo tem outro nome. O Gustavo nasceu o Gustavo, dia 9 de novembro de 1983. Isso também, por exemplo, é Crianças Adotadas, né? Que é um super desafio. Eu passo isso com primos meus, passava desse desafio da escola, ter que usar o nome de registro, porque tá no instituto, né? No instituto, não. Enfim, o protocolo da escola precisa usar, mas a criança tem outro nome. E aí como você lida com isso, né? Isso. E aí pra mim foi um processo que assim... Eu tinha uma história, na minha família tinha uma história que... E quando eu nasci, e aí foi assim, quando eu contei pra minha mãe, então eu falei, beleza, eu voltei lá da palestra e contei pra minha mãe e pro meu sócio, que eles estavam juntos, falei, agora eu tenho um nome, sou Gustavo. O Renato falou, bom, prazer, Gustavo. E a minha mãe ficou olhando e não falou nada. E aí, quando eu fui embora, eu tava me despedindo dela, e eu falei assim... Ela olhou e falou assim, posso te contar uma coisa? Gustavo era o nome do filho que eu tava esperando quando eu fiquei grávida de você. E aí ela me contou que... Ela sempre teve certeza que ela tava esperando um menino, que quando eu nasci, ela não sabia qual nome dar, porque ela não tinha pensado uma possibilidade de não nascer o Gustavo. E a gente nunca tinha conversado sobre isso. Mas eu sabia, e aí foi curioso, que quando eu nasci, quem me deu o meu nome, meu nome antigo, foi uma tia. Porque eu fiquei chamando de neném, quase 20 dias. E era assim, qual que vai ser o nome dessa criança? Ah, neném. Tipo, neném, porque ninguém... E quando eu fui fazer o meu registro, lá no meu certidão, tava que eu tinha sido registrado no dia, tipo, 28 de novembro, e eu nasci no dia 9 de novembro. Porque eu demorei pra se registrar, porque ninguém tinha um nome pra mim. Então, assim... Ou seja, pega a sua racionalidade e racha no meio, né? Isso. Tipo, faz assim, pega o pragmatismo e dane-se, entendeu? Na verdade, você não tem controle sobre nada. Tipo, já tava... Você ia ser Gustavo, não importa a volta que você ia dar, era Gustavo e pronto, acabou. Então, aceita e pronto. Ô, Gu, até pra quebrar um pouco desse seu pragmatismo, que quem é empreendedor tem muito pouco disso, né? A gente teve um episódio recente também com o pessoal da... Eu esqueci o nome, o Manuel, né? Da Transparência Brasil, que ele falava... Não, eu sou do Quanti, mano. Todos os exemplos que ele dava eram quali, 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 quali. Eu falei, ó... A gente compra umas verdades na fala. E aí eu queria falar uma outra coisa que acho que é importante também a gente entender. Essas verdades que a gente compra sobre a gente, né? No seu caso, é muito mais forte, porque você nasceu num ambiente que fortaleceu uma timidez, né? Eu te vejo zero tímido hoje pela troca e pelo pouco que eu te vejo em alguns espaços sociais. As pessoas trazem um pouco disso. Mas óbvio que o contexto de onde você vem, ele fortaleceu um Gustavo talvez mais tímido, né? A caixinha não foi só a caixinha da sua opção. Talvez mais inseguro. Isso. Mais inseguro. E eu queria entender, Gu, a relação disso com a tecnologia, né? Porque a tecnologia, ela tem uma questão de introspecção, de um lugar mais de concentração, de foco, de um olhar mais pragmático, um olhar mais... Eu queria entender qual você acha que é a relação, a correlação da sua trajetória e dos desafios que você passou e com o olhar de escolher a tecnologia como plataforma para empreender também. Eu também não escolhi isso. É o que eu falei. Eu... É não que você não tenha escolhido, tá? Eu só acho que tem... Só para saber se tem alguma relação, ou simplesmente você falou, ah, segundo o Google aqui também, tecnologia é a nova tendência do momento. Eu vou fazer alguma coisa... Cara, para mim, tecnologia foi a forma que apareceu para mim, que é assim. Eu sempre fui muito aberto a coisas. Hoje, se você falasse assim, cara, acabou tecnologia computador, você vai ter que viver de agricultura, eu vou me adaptar super bem. Aliás, é uma coisa que eu sou muito... O que eu falei, desse processo, eu tenho um processo de adaptação que eu topo qualquer coisa, entendeu? Assim, cara, o que tiver, que tiver, que tem que fazer isso, está tudo bem, nós vamos fazer. Tem algumas escolhas hoje, no momento da minha vida, da minha carreira, tem algumas coisas que eu falo assim, cara, eu não quero mais fazer isso, isso daqui eu não quero mais pôr a mão. Mas nesse momento, quando os meus pais foram embora, não passou pela minha cabeça qualquer coisa. Se falasse assim, Gustavo, olha, tem que limpar um jardim ali, pegar o cocô do cachorro. Você vai e vou. Ah, mas tipo, não é o que eu sonhei? É o cocô do cachorro que vai me dar o dinheiro para eu comer hoje, é o que eu vou fazer. Eu vim muito dessa perspectiva. A questão da tecnologia, eu brinco que eu sempre fui muito esquisito, né? Não só na questão da... E aí, quando eu falo isso, as pessoas falam que eu sou esquisito porque eu era trans. Isso é a parte mais normal do meu perfil. Eu sou esquisito por causa de um monte de outras coisas. Você pensa esquisito, você acha esquisito. Eu acho esquisito. Tipo, essa é a coisa assim, tipo, ah, transição, não. Isso tá tudo bem. Você já falou estranho, esquisito, desajustado. Você já se classificou de algumas formas aqui no nosso quadro. Isso. Mas elas não são coisas ruins para mim, tá? Tipo, essa esquisitice veio... Eu era uma criança esquisita, assim, sabe? Daquelas que, por exemplo, ah, o que você gostava de fazer? Pô, eu tenho um negócio que eu tenho desde criança e perpetuo até hoje com brincar com água. Então, assim, mas água no sentido assim, quando eu era criança, eu morava num sítio, eu ficava cavando uns canais, assim, para a água, tipo, quando a chovesse, ela seguia. E é engraçado que essa é uma das atividades que eu faço até hoje lá no meu sítio. Eu fico cavando buraco para falar assim, a água tá... Vou drenar essa água por aqui, fazer um riachinho aqui. É uma coisa que eu tenho curiosidade. Sempre tive muita curiosidade com as coisas. Então, era assim, vá, eu quero saber o que tem dentro da TV. Eu desmontava a TV e falava como que pode a pessoa sair e aparecer a imagem da TV? Eu não me conformava com aquilo. E as crianças estavam tudo bem. Eu falava assim, cara, não pode estar tudo bem. Da onde que vêm as pessoas na televisão? Como é que vem pelo ar? Que vem pela antena? Eu tinha essas coisas, né? E naquela época também, ser nerd não era uma coisa boa, né? A gente apanhava por ser nerd. Tipo, não era legal. Há 20, 25 anos atrás, eu como um bom nerd, eu só sei que não era nada legal. Não era legal. Então, eu era meio nerd. Então, a gente apanhava por causa disso, entendeu? Então, era assim. Para mim, tinha esse processo. Quando a tecnologia apareceu, para mim foi bom, porque teve um processo muito de independência financeira. Putz, é um mercado em ascensão. É o futuro. São coisas que você estuda muito. Porque por mais que a gente execute tecnologia... Dá oi para o B. Oi, B. E aí? E aí? Está boa essa comida? Tudo bem. E aí, B. Tudo certo? O B animou a vir aqui no episódio. O B normalmente não vem nos episódios ao vivo, mas ele animou a vir conhecer o Gustavo. Aqui o Davi e o Matheus estavam com a câmera fechada no nosso apoio de bastidores, né, B? Uhum. Quantos anos você tem? Cinco. Cinco? Nossa, já é um menino. O Matheus, o Gustavo falou que adora brincar de água, filho. Fazer corredores de água, essas coisas assim, sabia? Você gosta de brincar com água? Uhum. É legal, né? Uhum. Muito bom, gente. Participação especial aqui. Se é para falar de diversidade, não um empreendedor ainda, mas temos um super assistente aqui, Bernardo, que ajuda bastante já a gente aqui, né, B? Ô, Gustavo, deixa eu aproveitar o gancho aí do B. Você tem filho? Eu tenho um menino de 14 anos, o Guilherme. E como tem sido conciliar maternidade, paternidade com a carambola, assim? Como tem sido essa jornada? Então, eu... Quando a gente... Eu não acho que eu conciliei, assim. Para mim, o amadurecimento... Eu me cobrava muito, Davi, assim, muito de tudo, sabe? Em relação a... Putz, eu preciso... A gente acha que a gente tem que ser o melhor para os nossos filhos, né? Então, assim, putz, eu tenho que fazer... Ter uma ideação muito grande, assim. Para mim, acho que o maior aprendizado que eu tenho tido com o Guilherme é que, assim, cara, ele vai ter o melhor que eu puder dar. Que talvez não é o melhor que ele pode ter, mas é o melhor que eu posso dar. E, para mim, tem momentos que eu falho muito na minha presença com ele. Tem momentos que a gente viveu, no começo da carambola, uma instabilidade financeira que custa para todo mundo, né? Porque custa para ele. Muda de escola, vai para lá, muda de casa, vai para lá. Agora estamos mais apertados de dinheiro, agora estamos melhor. Mas é o melhor que eu podia dar para ele, assim. Então, eu acho que hoje ele entende muito bem esse processo. Está dentro do nosso dia a dia. Ele também aceita isso. O Guilherme, você foi, na época, mãe solo ou não? Como que foi a história, isso? Não, na verdade, eu nunca fui mãe dele, né? Porque eu sempre fui o pai dele, mesmo que eu estava numa outra identidade de gênero. Mas ele é um processo de adoção meu unilateral. A mãe dele, ele tem uma mãe biológica, ele nasceu da barriga de uma mãe. E tem um processo de adoção por minha parte, né? Então, na época, isso desde quando ele tem oito meses de idade. Nossa, eu vou te falar, cara. Você tem uma força de personalidade fantástica, né? Você é um cara que quer, faz e acontece um pouco, assim. Eu sinto pelas suas falas, né? Você tem um freestyle que é uma guiança, né? Eu sei que você é mais racional, mas você vai, só vai, assim, sabe? É porque eu acho que não tem outro caminho, cara. Não tem outro jeito, você entende? Precisa ir. Eu acho que o movimento é a vida da gente, entende? A gente tem que se mover. Porque, pra mim, é... Olha, você falou das contradições, né? Eu só vou, mas eu demorei 35 anos pra fazer uma transição de gênero, de uma coisa que eu sabia desde que eu tinha dois anos. Então, não é bem assim, você entende? Talvez essa ação tenha me levado pra uma coisa que, assim, eu preciso ir. Porque talvez se eu parasse, eu ia perceber aquilo que eu tava fazendo comigo, sabe? Eu tenho tentado ponderar um pouco isso. Mas, sim, acho que dentro de mim tem uma impetuosidade, assim. Uma coisa que, assim, cara, se a gente vai comprar uma briga, nós vamos comprar ela até o fim, assim. Gustavo, eu quero aproveitar que você falou de briga e quero entrar na sua briga atual, que é a carambola. Eu queria que a gente falasse um pouco da carambola, qual que é o modelo. Eu queria entender um pouco da empresa em si, o que vocês fazem. Mas, antes de falar o que vocês fazem, eu queria saber um pouco como que ela surgiu, né? Quando os meus pais foram embora de casa, eu fui trabalhar pra fazer um monte de coisa, né? Pra me sustentar. E eu fiquei muito tempo nesse ciclo. Quando a tecnologia entrou na minha vida, foi mais ou menos assim. Eu vi um cara amigo meu que tava estudando tecnologia, que tinha acabado de arrumar emprego e comprar um carro. E eu falei assim, cara, como você vai conseguir fazer isso? Você acabou de arrumar um emprego. E eu ganhava 30 reais por dia, você imagina. E o cara ia vir comprar um carro. E aí ele falou, ah, eu tô trabalhando e tal. E quando a gente foi lá preencher os dados do carro lá, ele colocou que ele ganhava 5 mil reais. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei, cara, eu preciso fazer isso que você faz. E eu fui estudar tecnologia. E aí, entraram um curso. E aí eu... Como que eu vou fazer um curso de uma coisa que eu não sei muito bem o que é? Você já tinha feito o curso técnico antes. E aí você foi fazer SENAC depois, né? Eu fiz um curso técnico de eletrônica. Que era, na época, eu fiz o colegial, mas o curso técnico, né? E a gente estudava período integral. E... Quando... Mas eu não consegui me colocar no emprego de eletrônica. Porque, na época, eu brinco que eu ainda ocupava o corpo da minha irmã gêmea. Então, a minha irmã gêmea tinha menos oportunidades dentro do mercado de trabalho. Principalmente do mundo muito... Super masculino. Muito masculino. Eu vou aproveitar só um corte disso que você acabou de falar. Ah, eu tive um papo, não sei se era com o pessoal da Preta Hub, uma vez eu... Com uma programadora que ela comentou, né? Que ela tentava programar com o nome dela. E ela não conseguia trampo, frila. E ela mudou o nome pro nome. Ela falou um nome bem macho. Eu lembro que ela falou assim. E ela era negra periférica ainda também. Então, ela mudou o avatar dela pra uma pessoa branca. O nome dela. E a Flosiz foi, tipo, imediato. Eu comecei a bombar de trabalho. Porque eu fazia muito bem. E outra, eu precisava... Não, é uma maluquice, né? Porque, assim, provavelmente o avatar era tipo um pato azul. Assim, que não faz o menor sentido, mas se deu um nome... Ou senão aquele banco de imagem, né? Um banco de imagem que aconteceu. Era assim... E aí, eu acho isso muito maluco, assim, sabe? Como a gente... Mas é real, assim. Eu não consegui me colocar no mercado de eletrônica. E a gente... E não era por falta de habilidade técnica. Porque eu tenho uma história que eu fiz uma prova uma vez. Numa empresa que eu tinha um amigo que trabalhava. E ele falou assim. Cara, tipo, você tirou a melhor nota, assim. Sem dúvida. Eu tinha tirado, assim, tipo, sei lá. Nove. E a pessoa que tinha tirado a nota mais perto tinha tirado cinco. E eles não me contrataram. Porque falaram, pô, mas como é que eu vou colocar aqui uma pessoa que não vai conseguir carregar a escada? Era uma coisa mais ou menos nesse nível. E aí, eu não consegui me colocar. Depois da saída dos meus pais, eu falei. Bom, eu vou fazer qualquer coisa que eu tiver que fazer aqui. E aí, por ironia do destino, eu trabalhei carregando caminhão de mudança. E não consegui me colocar no mercado de eletrônica. Mas quando eu fui estudar programação, eu queria fazer um curso. E eu falei. Cara, como é que eu vou estudar uma coisa que custa? Porque tudo na época custava. Custava pra você estudar. E aí, eu falei. Bom, descobri que a Microsoft tinha um curso gratuito. E aí, nesse curso gratuito, tinha um... Era um período que, assim, durava três meses e tinha uma feira de emprego, no fim. E o período era integral. Era gratuito. Só que eu pensei assim, cara, como é que eu vou fazer esse curso se eu não vou poder trabalhar? E aí, era de segunda, sexta, período integral. E eu tomei uma decisão que eu ia fazer o curso de qualquer jeito. E eu fiz o curso. E, assim, foi uma fase pra mim muito promissora. Apesar de ter sido financeiramente muito difícil, eu fiquei três meses sem luz em casa. E aí... Você precisava da energia pra trabalhar, né? Nessa área. Então, eu não tinha nem computador na época. Então, eu, tipo, eu ficava... Eu ia lá no curso, eu ia só pra casa pra dormir. Mas, pra mim, era assim. Pô, eu tô mudando de vida. Era uma... Tinha uma oportunidade, assim. Tinha uma luz no fim do túnel. Então, eu tava muito motivado aquilo. Eu tava muito esperançoso que aquilo ia dar certo. Quando eu consegui o emprego e eu entrei e eu falei assim, cara, legal. Eu fui trabalhar num centro de inovação da Microsoft e depois eu fui receber uma proposta pra ir fazer um trabalho num banco. E aí, eu fui trabalhar no mercado financeiro. Imagina, eu cheguei pra fazer... Eu trabalhava na tesouraria internacional do Banco Votorantim, na parte de sistemas. Cara, era assim... Era uma outra realidade total daquela que eu tinha vivido até ali. E eu achei curioso, porque quando eu comecei a conversar com as pessoas, não tinha ninguém que tinha uma história parecida com a minha. E não era porque eu era um cara transexual. Eu falo... Eu podia não ser uma pessoa transexual, não teria ninguém do Grajaú ali. Porque as pessoas tinham estudado fora, elas tinham viajado, elas tinham estudado em ótimas escolas. E quando eu decidi abrir a carambola, foi no intuito de... Pô, preciso fazer uma coisa diferente disso aqui. E a pergunta que a gente se fez num determinado momento foi... Tá, a gente tinha uma fábrica de software. Eu saí do banco pra abrir uma fábrica de software que tinha que concorrer com o mercado pra contratar as pessoas. E eu não tinha dinheiro pra contratar as pessoas, porque eu pagava menos. Os meus projetos eram muito menores. Eu não podia concorrer. Os caras saiam, vai pra onde? Vou pro Itaú, vou pro Google, vou trabalhar no Microsoft. Como é que eu vou contratar com esse salário? E aí eu comecei a trazer os meus amigos pro negócio. Que legal. Cara, você quer aprender isso? Eu quero. E aí eu começava a treinar eles. Mas ó, vou te ensinar, só vamos fazer um pacto, velho. Não vai pro mercado, velho. Fica comigo que eu vou precisar de você também, né? Mas é engraçado, eu não tinha essa percepção também. Porque foi curioso, porque eu sempre torci muito pelo... Eu sempre fui muito ambicioso, né? Então eu sempre achei que a gente ia ser uma coisa muito grande. Eu não sabia o caminho pra aquilo. Mas eu sempre tive essa certeza. Mas eu ficava muito feliz quando alguém recebeu. Pô, eu vou ganhar o dobro pra ir trabalhar lá. Cara, vai, que bom. Porque é uma evolução da vida daquelas pessoas, né? Sim. E tem histórias assim, por exemplo, tem uma amiga que trabalhou comigo que ela não tinha condição. E ela comprou um carro, sabe? Isso pra mim é uma vitória, sabe? A pessoa comprar um carro. Quando eu percebi isso, quando eu percebi que eu tava fazendo uma coisa... Porque, na verdade, a insegurança que você perguntou, pra mim, ela sempre veio muito com essa sensação de que eu tava fazendo alguma coisa errada. Putz, eu tô usando uma estratégia errada, eu tô fazendo isso daqui errado. O mercado das startups tem uma coisa muito engraçada. que, pra mim, é um... O mercado das startups é uma potência. Mas, cara, a gente se perde em coisas tão básicas que, às vezes, eu tenho vontade de dar uma... Fala assim, cara, sei lá, quando eu estourar a carambola, a gente vai virar um unicórnio da inclusão e tal, não sei o quê, que eu não tenho dúvida que eu vou fazer. Eu quero dar uma aula pra esses caras e falar assim, vocês percebem como vocês põem a inovação? É um negócio assim. Mercado de startup é a inovação. Mas todos os negócios têm o mesmo modelo de negócio. Se tiver uma coisa que é um modelo de negócio igual, eles não sabem nem avaliar. Se você for num fundo de investimento, eles só sabem avaliar por uma ótica. Eles só têm uma lente. Então, assim, cara, eu só sei avaliar um negócio que é assim. E é engraçado que, quando você conta alguma coisa pra ele, tem que fazer um sentido que é tipo alguma coisa. Então, você fala assim, é isso, isso, isso. Ele fala, é tipo Uber. Ou é tipo Airbnb. Ou é tipo, não sei o quê. Cara, não tem alguma coisa que não possa ser tipo iFood. Ou não dá pra ser tipo uma coisa que não é tipo alguma coisa. É, no seu caso, é tipo um Tinder, velho. O Tinder. É, é tipo... Ah, e é engraçado isso. Eu acho curioso. Porque a gente tá falando de inovação, de disruptar. Mas é muito... É muito posterizado. Mas, na real, não é engraçado, né? Não é engraçado. É triste, na verdade. É triste, mas é engraçado porque os caras se colocam numa posição tão de superioridade, entendeu? Cara, nós somos os caras da inovação. E aí, quando você fala assim, beleza, o que você inova? Você faz tudo do mesmo jeito. Você copia... Você investe em empresas iguais, com o mesmo modelo de negócio, com a mesma cara de pessoas. Tipo, com... E aí, eu fico assim, onde tá a inovação disso? Parece ser piada, sabe? É, o fundo de venture capital tem aquele padrão, assim. O cara vai, estudou fora do Brasil, fez MBA, ele volta, ele é branco, ele é cis. Ele nunca empreendeu, ele nunca teve um negócio. Geralmente, ele nunca empreendeu, ele trabalhou, geralmente, em banco de investimento. E aí, ele vai, monta, é todo mundo homem, todo mundo com a mesma cara. Eu acho engraçado. E ele vai fazer o fund de empresas de pessoas iguais, assim. Esse é o padrão, assim. É muito... De pessoas iguais e de negócios iguais, que resolvem sempre o mesmo problema de uma mesma parte da população. Isso me incomodava muito, sabe? Eu falava assim, cara, não é possível que não tenha oportunidade fora desse contexto aqui. Desse eixo, né? A gente falou recente, né, Davi, de um recorte de food tech, sei lá, 26 bi investido, uma grana absurda. E o Brasil cresce na fome, né? No gráfico de segurança alimentar. Aí você fala, meu, tá muito... E outra, não é só o recorte na fome. Você trazendo, é em vários recortes, né? Onde, teoricamente, onde tem mais oportunidade, sei lá, o público é maior, a dor é muito maior, é que talvez é o medo de olhar e acessar também. Não sei o que acontece, na real, que as soluções, elas não olham pro outro lado da ponte ou pra outros lugares, né? Impressionante. Não, não chega. Mas eu acho que é porque a gente vive numa coisa que, pra mim, eu tenho feito desafios com fundos que vêm falar com a gente, porque agora a gente tem sido procurado, né? E aí eu falo, você quer falar comigo? Você tem um desafio. Ao invés de eu mandar o deck pra você, você tem que me mandar três perguntas não pasteurizadas, assim. Tipo, você tem que estudar o meu negócio e conseguir fazer uma pergunta que cabe no meu negócio e não em qualquer outro negócio. Porque é sempre assim, né? Cabe... Eu vou investir em você, mas você tem que me falar essas perguntas que... Também de mercado, equipe, modelo de negócio... O CAC, o LTV... Tipo, assim, pô, eu sei falar disso, mas é isso o mais importante que define um negócio? Isso é que são métricas, que elas são ajustáveis, elas são importantes, mas eu não acho que isso é a definição do negócio. Ô, Gu, vou aproveitar um gancho. Você falou de unicórnio e a gente bate muito forte que a probabilidade de um unicórnio se perder no meio do caminho, pelo tamanho dele, eventualmente, né? Ou por ter se distanciado de uma transformação maior, ela existe. Não que ela é padrão, tá? Não que ela é regra, mas existe. Eu queria que você falasse de um Gustavo ambicioso que você trouxe, né? De uma fome de querer ser grande e reconhecido, que, óbvio, deve ter um super lugar de ser reconhecido, né? Dentro de tudo que você vive. Mas eu queria que você falasse um pouco de como você equilibra o impacto de um crescimento pela capacidade que eu uso para transformar esses ecossistemas onde eu atuo versus o meu crescimento unicórnio em termos de bilhões, faturamento, essa coisa que o mercado valoriza. Como que é esses dois eixos para Carambola como startup? Eu acho que a gente... A nossa medida é bem menos para... Eu tenho certeza absoluta que se eu não fosse tão turrão e se eu tivesse disposto a abrir mão de alguns inegociáveis meus, a Carambola tinha 60 vezes o tamanho que a gente teve. Mas os inegociáveis são inegociáveis. Demora mais? Demora. Mas a consistência do trabalho que eu estou fazendo é... Tem um negócio que eu costumo dizer que é assim, as nossas atitudes falam tão alto que eu não escuto o que você diz, né? Então, assim... Mas você tem medo de alguém tomar o seu mercado? Eu tenho num determinado sentido que é assim, eu acho que o trabalho que a Carambola faz é muito consistente. E eu acho que a lógica do mercado não é muito inteligente. A gente ainda vive uma lógica, pra mim, que é uma lógica que eu chamo da lógica da escassez. Então, assim, tem uma empresa e é engraçado, porque, assim, vamos supor, quando eu apresento a Carambola, ah, vocês são tipo tal, você tipo tal... Tipo, não é tipo, a gente é Carambola. E aí, assim, a gente tá querendo acabar, combater a desigualdade social. Nesse mercado, eu tenho um concorrente. Por quê? Porque, cara, eu vou querer tirar o cara que tá combatendo a desigualdade social, você entende que é uma lógica diferente? Tem espaço pra ter 200 Carambolas. Só que o contraponto é o seguinte, a gente tá jogando uma regra que, assim, eu tô querendo ver uma visão de abundância, jogando com um monte de player que ainda tem uma visão da escassez. Então, tem coisa que eu tenho que criar uma escassez, mesmo que ela seja artificial, de falar assim, olha, tá bom, nós temos que sair na frente do mercado, porque o assunto da diversidade e inclusão é muito fácil da gente subverter ele e falar assim, nossa, quantas empresas a gente tá falando assim, ah, eu sou diverso, eu sou inclusivo, e aí vai lá, tira uma foto que só tem gente branca. A gente tá vendo isso, dá com o pau, mas eu posso contar um discurso, posso contar uma história bonita, mas ela não necessariamente ela vai ser verdade. Então, o meu maior medo hoje é assim, eu preciso ser consistente, eu preciso não ter os meninos negociáveis, mas eu preciso ser rápido na estratégia de transformar essa visão de abundância numa coisa que seja palpável pra essas pessoas que não enxergam isso, pra eu conseguir criar essa conexão. Que a gente era uma fábrica de software e a gente tava tentando que a gente tava tentando trazer mais pessoas pro mercado de trabalho, naquela lógica que era super difícil, quando eu tive um projeto que virou uma empresa que cresceu pra caramba, que foi investida por um fundo e cresceu pra caramba. E a gente contratou 300 pessoas e colocou nesse mercado de trabalho e essa empresa foi comprada pela B2W Digital, que é americanas.com. Quando eu levei esse time pra B2W, os caras dos fundos falaram assim, cara, a gente vai te colocar como diretor aqui, você vai trabalhar, você vai ter uma carreira, e eu falei, cara, não posso fazer isso, porque isso é, eu tô fazendo um trabalho lá na Carambola, que eu não tinha muita clareza, eu não conseguia tangibilizar o que que era, mas eu não posso fazer isso, eu não quero ser diretor de nada, pô, mas você vai abrir mão de uma oportunidade única, você tá entrando numa empresa que tá crescendo pra caramba, e eu falei, eu acredito nesse negócio, mas eu acredito muito no meu negócio também. E eu lembro que eles falaram assim, naquela visão do patinho feio, que eu sempre me sinto um pouco, que tô sempre fazendo errado, ele falou assim, cara, você tem um negócio que você forma as pessoas e elas vão embora, e isso não é sustentável, você precisa gerar um negócio que é escalável, sabe aquele, que eu falei assim, todo negócio tem que ser escalável, negócio não pode depender de gente, isso fazia nenhum sentido pra mim, porque quantos funcionários, por exemplo, o Facebook, é um negócio escalável? É, mas quantos funcionários tem no Google? Tem, sei lá, quantos mil funcionários? É uma empresa que tá pautada na formação de pessoas também, numa cultura, todos esses valores que eu tava tentando trazer dentro do meu negócio. A diferença é que as pessoas que vinham pra carambola não eram as pessoas tradicionalmente que iam pro mercado, que é o cara que fez MBA, era o menino que vinha lá do Grajaú, e as pessoas não dão muito valor pra isso, como a história que você contou da menina que teve que mudar o avatar pro nome masculino pra ser contratada. Essas eram as pessoas que eu tinha dentro do meu negócio. Quando a gente percebeu isso, eu falei assim, cara, eu tenho um negócio, porque se eu formo essas pessoas e elas vão embora, eu tô fazendo alguma coisa certa. Então, eu pensei assim, nós somos uma fábrica de gente, e assim, o que que é? De colocar a gente no mercado, a gente coloca essas pessoas no mercado de trabalho. E aí, foi curioso, porque por que que eu contei lá o negócio de eu não ter ficado sem luz e tal? Como é que eu vou criar? Mas é uma escola? Lembra do modelo tradicional? Então, assim, então, beleza, é uma escola. Como que é? Eu faço um curso, eu cobro das pessoas, elas me pagam e é isso. Não pode ser isso, por quê? Eu não quero cobrar das pessoas. Ah, mas não, se é uma ONG que vai fazer um negócio de graça pras pessoas, senão eu não posso ser uma ONG. Eu tenho que ser um negócio que paga pras pessoas. estudarem e que gera um modelo de negócio sustentável, financeiro, pra isso. Porque eu não quero ser uma ONG, eu quero ser um business. Então, a gente ficou tentando estudar qual eram as formas que a gente conseguia pagar pras pessoas estudarem, sem que elas pagassem pra isso, mas que as empresas que fossem contratar essas pessoas pagassem. Falei assim, cara, o negócio, primeira pergunta, tá na ineficiência, porque eu não posso pedir pra empresa investir e se ela não tem uma noção desse retorno do investimento. Então, primeira coisa, eu vou pegar no modelo de ineficiência dela, onde ela tá perdendo dinheiro hoje. Então, as hipóteses, hoje o turnover das empresas é muito alto, se a gente diminuir isso, sobra dinheiro. Hoje, as empresas têm dificuldade de fazer o onboarding desses profissionais. Se a gente otimizar isso, eu consigo... e aí a gente começou a fazer um monte de estratégias pra pegar um monte de bolinho de dinheiro da empresa pra que ela pudesse pagar pras pessoas estudarem. E todo mundo... A pergunta do mercado, isso foi em 2017, cara, vocês vão criar um negócio, vocês vão se lascar pra formar as pessoas, porque as pessoas não têm educação, elas são mal formadas, a gente vive num país de inequidade de oportunidades, eles vão viver uma coisa... E aí eu falei assim, tá, e como é que a gente vai seguir esse processo? Eu não posso me apoiar nisso, mas a nossa pergunta é, vai ser muito difícil formar as pessoas, e pra nossa surpresa, a gente focou a primeira etapa, a primeira turma do programa muito, nós vamos formar essas pessoas. E aí a gente percebeu que não era tão difícil quanto parecia, mas a gente criou um ambiente que as pessoas se sentiam motivadas, que as pessoas se sentiam parte de uma coisa, e as pessoas estavam muito... E a gente foi trazendo a complexidade do aprendizado técnico, que essa era sempre a dúvida que tinha, e percebemos que tinham outros pilares que eram muito mais importantes que os pilares técnicos, porque tinham pessoas que tinham até um conhecimento técnico, mas nunca tinham trabalhado numa empresa, então não sabia como trabalhava, não sabia o que tinha que entregar, e aí a gente fala assim, cara, nós temos que criar um programa que foque em quatro pilares, que era método de trabalho, orientação, resultado, habilidades técnicas e relações pessoais e interpessoais, habilidades pessoais e interpessoais, e aí a gente criou conteúdo nessas quatro dimensões, e começamos a colocar para as pessoas, e aí a curva das pessoas melhorou para caramba, falou, beleza, conseguimos, quando a gente ia trazer essas pessoas para dentro das empresas, era como se a gente, sabe, a velocidade diminuía, assim, é como se a gente batesse numa barreira, assim, pá, tinham alguns grupos minorizados, mulheres, mulheres pretas, pessoas trans, que a curva dela dentro do nosso ambiente controlado era assim, e quando ela era avaliada pelas pessoas dentro das empresas, era assim, e aí fala assim, putz, e aí quando nós sacamos que era assim, cara, não é formar as pessoas, e peraí, não é só formar o que a gente chama de vulnerável, porque hoje a gente fala de programa de formação, é sempre dos grupos minorizados, ah, vamos formar mulheres pretas, vamos formar mulheres trans, vamos formar pessoas, mas e os caras que estão lá dentro das empresas que nunca trabalharam com pessoas diferentes e que não tem absolutamente nenhuma métrica objetiva de avaliação, o problema desse cenário é o seguinte, você pega lá uma empresa no mercado financeiro, que todo mundo estudou na Poli, todo mundo teve a mesma forma de trabalhar, e olha a relação, eles tiveram, aprenderam uma forma de trabalhar, foram orientados a resultado da mesma forma, eles tiveram a mesma percepção do que orientação a resultado, tiveram a mesma habilidade técnica e tem as mesmas habilidades pessoais e interpessoais, porque eles viveram dentro do mesmo cenário, qualquer variável dessas que você mudar, a pessoa perde o parâmetro de avaliação, e aí é impossível fazer diversidade e inclusão, o nosso foco sempre foi empregabilidade, então, cara, a gente precisa empregar as pessoas, mas aí a gente aprendeu que se a gente não treinasse as empresas, a empregabilidade, não importa quanto alternasse a curva, as pessoas não empregavam, então, dentro do programa da Carambola, que é esse programa que a gente chama programa de onboarding, que é muito menos um programa de treinamento e muito mais um programa de como a gente põe pessoas para dentro das empresas, como que a gente dá contexto de quais são as habilidades que elas precisam ter, quando a gente foi fazendo isso, a gente percebeu que tinha que dar ferramenta para as empresas, então, o que a Carambola é hoje? A gente é uma plataforma de gestão da diversidade e inclusão, então, o que a gente faz? Te dá ferramentas para as empresas trabalharem com a diversidade e inclusão, o que é trabalhar com a diversidade e inclusão? É ter ferramenta objetiva de avaliação que permita o crescimento dos profissionais, é ter uma forma de trazer pessoas diversas para dentro do negócio de uma forma que essas pessoas consigam performar quem elas são, porque não adianta a gente falar assim, eu quero diversidade, mas eu quero que todo mundo pense igual, e isso é diversidade? Não, isso não tem nenhuma diversidade, então, na verdade, assim, as empresas estão preparadas para contratar pessoas pretas dentro dos negócios? Claro que estão, é pedir demais que essas pessoas estudaram em Harvard, porque é isso que as empresas estão falando para a gente, entendeu? Então, Gustavo, a gente quer contratar uma menina preta, só que a gente só contrata dessas três universidades, uma dessas universidades é a Poli. A gente acabou de falar disso. Em 120 anos, 10 mulheres pretas foram formadas pela Poli. Então, assim, você está querendo que eu procure uma agulha no palheiro, e o que a gente está tentando trazer para as empresas é que isso não é economicamente viável. O nosso modelo, lembra que eu falei da ineficiência? Que eu falo assim, gente, é muito ineficiente fazer hunting de talentos, é muito mais eficiente fazer farming de talentos, é semear esses talentos, é plantar esses talentos. Ah, mas isso custa. Mas custa mais do que você, custa menos do que você trazer um cara de fora de uma outra empresa, pagando 20% a mais do que ele ganha na outra empresa para você atrair ele, e ficar com ele seis meses quando ele receber 20% a mais para ir para o seu concorrente. E a gente está vendo coisas absurdas. Então, eu tenho casos de, por exemplo, um menino branco que está ganhando cinco vezes o que uma menina preta ganha com a mesma experiência técnica. Por quê? Porque ele passou para quatro empresas e ele estudou numa... tem um... um background muito parecido com o que o mercado está aceito e esse cara está super valorizado. Não necessariamente ele entrega aquela performance. Ô, Gu, deixa eu falar uma coisa que acho que tem um... tem um gancho importante aí que tem muito a ver com o momento que a gente está passando que é essa pressão do tempo, né? A velocidade das coisas. Tipo, olhar para a agricultura orgânica me deu esse senso do cultivo que isso reflete em várias coisas que eu ignorava na minha vida, né? E agora eu olho e vejo que as pessoas não têm muita paciência. Quando você fala isso eu fico imaginando um diretor de RH falando, cara, eu vou ter que contratar a pessoa, eu vou ter que investir internamente, cara, mas é muito tempo, né? A gente tem essa pressão de ser agora. Como você lida com essa afobação e essa ansiedade de eventualmente possíveis clientes corporativos aí do que você vive? É, sim, mas isso não é real, né? Essa velocidade que eles acreditam eu preciso agora. E, tá, mas nove mulheres não fazem o bebê em um mês. Tipo, tem coisas que não dá para fazer. Assim, e para mim eles esquecem de uma conta que é importante, que é o que a gente está tentando tangibilizar na plataforma. Você falou da agricultura orgânica. Ah, talvez uma agricultura não orgânica e talvez mais do que orgânica, talvez uma agricultura sintrópica onde a gente vai falar de cultivo, vai falar de uma correlação com a natureza, regeneração. Você vai falar assim, puta, mas demora mais, custa mais caro. Será mesmo? Porque num outro tipo de agricultura talvez você colha mais rápido, mas o custo de correção do solo, o custo de depois quando essa terra morrer, que ela não é mais, você tem que pular coisa para crescer adubo, 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 uma vez, dez vezes, uma vez, cinquenta vezes, uma vez, até uma hora que é insustentável isso, se você coloca isso numa curva, não é mais barato, parece mais barato na hora, mas depois custa muito mais caro. Mas aí, mas olha o gatilho, tá? Porque o empreendedor olha a médio e longo prazo, agora o executivo não olha a médio e longo prazo, ele tem uma vida curta naquela empresa, então talvez ele vai falar para você, cara, mas daqui dois anos é a mesma lógica de um governante, né? Ele precisa implementar projetos paliativos e quase bugigangas para valorizar o agora, porque é o que ele tem lá dentro. Esse é o pensamento da escassez, tipo, eu preciso, esse é o pensamento da escassez, só que o executivo, ele passa na empresa e sai, a empresa tem que perpetuar, e o que a gente está falando hoje para as empresas é diferencial competitivo, você vai ficar discutindo, ah, tudo bem, é do interesse do executivo eu querer resolver o meu problema agora, mas daqui a cinco anos você vai continuar com esse problema, se você tenta resolver esse problema agora, daqui a cinco anos você tem um diferencial competitivo, e aí é isso, que a gente está querendo trazer, e a gente como país, eu acho que o que a gente tenta trazer na carambola é uma apropriação, quando a gente foi indicado pelo Prêmio da Folha, que a gente fala, cara, isso é uma empresa de impacto social, cara, essa é a coisa que faz menos sentido para mim na vida, você falar que a carambola é uma empresa de impacto social, e não perceber, por exemplo, o Itaú como uma empresa, que não percebeu o Itaú como uma empresa de impacto social, porque a gente não pode esperar que uma empresa, por exemplo, que lucra quatro trilhões, bilhões, bilhões, num trimestre, não faz impacto social, claro que ela faz impacto social, a gente pode questionar se o impacto social dela é positivo, mas ela faz impacto social, todas as empresas são impacto social, só que a gente não entendeu isso ainda, entendeu? Então assim, é marreta, não é impacto, é marreta social, é brincadeira, brincadeira, é o que você falou, o exemplo, todo mundo, as empresas de comida bombando, e os caras morrendo de fome, a gente tem gente morrendo de fome no Brasil, e aí você, você concorda comigo, se a gente fosse uma sociedade de abundância, era impraticável a gente ter, por exemplo, achar aceitável investir em uma empresa no ramo de comida que está lucrando não sei quantos bilhões num país que tem gente morrendo de fome. É surreal, lógico que é, mas você concorda comigo que eu me sinto um pouco, quando você falou, como minha relação com as empresas, eu me sinto um pouco, assim, por isso que eu bato tanto, por isso que eu tenho confrontado tanto, eu falo assim, cara, eu não posso ficar arrumando as coisas que você, eu estou trabalhando aqui, eu estou tentando fazer um trabalho descomunal, mas me ajuda um pouco aqui, não precisa fazer tudo, mas vamos tentar se ajudar. Só fazer uma pergunta puxando esse gancho, eu já entendi que você tem essa força desse ativismo interno e é necessário, o que você falou, você não tem muita opção, na verdade, se você se submeter ao que eles querem, você não vai estar oferecendo o que você acredita, coisas que são inegociáveis, adorei. Mas eu queria que você falasse um pouco da importância dos rótulos que você usa para um primeiro momento, o que eu falo é o seguinte, quando você entra no site da Canambola, você só vê as empresas mais admiradas ali, você tem o Itaú, você vê as grandes empresas que dão esse lugar, infelizmente o Brasil, ele não vai olhar primeiro o que você faz, mas ele vai ver um pouquinho de onde você está, quais são os seus labels, os seus selos. E eu queria que você falasse de um outro selo menos sexy, que a gente valoriza muito aqui, que são de empresas familiares, empresas que não têm essa coisa de sair no meio e desistir, são executivos que são sucessores, e eles não têm muito o olhar do curto prazo, até pensando um pouco nos nossos apoiadores, que é a Filtros Europa, a Purificadores Europa, que é uma das indústrias mais tradicionais em termos de purificação, a água, o território deles é muito menos só o equipamento, mas muito mais o território da água, a Manu é a sucessora, e toda tomada de decisão que ela olha para o negócio, ela tem um exercício de olhar a integridade dela como indivíduo, que eu acredito, o que eu como empresa tento fazer e aceito as minhas limitações todo dia, e eu como marca como eu me posiciono, que é um baita desafio, a gente sabe que manter esse eixo, cara, é uma loucura, porque é isso, são os egos, as pressões sociais, o medo da escassez que a gente viveu cada vez, quem não vive isso no dia a dia? Os velhos do mundo da escassez, a gente vive isso todo dia. Mas eu queria que você falasse como que você sente a adesão e a aderência de algo inovador, porque eu vejo vários, eu estou pensando, estou com um projeto em Goiânia, lá com a Piracanjuba, que é uma empresa sensacional, é gigante, são dois sócios, família, o Davi conhece o pessoal da aviação, eu estou olhando muito qual que é a aderência desse discurso para empresas que não têm o ISD ainda como prioridade de fachada e que precisa ter uma carambola, sabe? Então, a gente tem, a gente, eu, na minha visão pessoal, eu sigo essa visão muito do ativismo, porque eu acho que é importante a gente combater os modelos mentais que são sempre os mesmos e eu acho que a gente tem que ter um pensamento crítico para isso. Mas a gente usa estratégias muito menos ativistas no nosso negócio, que é o seguinte, a nossa estratégia é usar ferramentas de mercado para fazer impacto social. O cara não quer inventar nada, eu não quero mudar, eu não quero falar assim, beleza, então agora acaba com o capitalismo e vamos viver uma a outra. Isso não é prático, lembra do pragmatismo? Cara, qual que é a língua que esses caras falam hoje? A gente está falando de ferramentas de gestão da diversidade e inclusão como diferencial competitivo. Por quê? independente do contexto de indústria que você esteja, todas as empresas vão se transformar em empresas de tecnologia, todas as empresas estão passando por transformação digital. Por exemplo, você deu o exemplo do Filtros Europa. Eu tenho milhões de modelos de você se transformar em uma empresa digital mesmo fazendo filtro. Tipo, ah, mas não é o meu mercado, eu não sou de tecnologia. Claro que é. Se você não se entendeu como de tecnologia, você não entendeu ainda o seu papel no mundo, porque todos os negócios vão virar empresas de tecnologia. O que a gente tem abordado é o seguinte, você tem duas maneiras. Você já está tendo que aprender sobre o que é tecnologia. Todos nós estamos tendo que aprender sobre o que é tecnologia. Se a gente entender como faz inclusão de pessoas de contextos diferentes para o nosso negócio, você tem um diferencial competitivo que você está na frente, porque hoje tem uma escassez enorme de vagas. Tem mais, sei lá, de 3 milhões de vagas em aberto. É, se você fala o mercado da indústria, cara, tem um desafio gigantesco disso. E pensa uma empresa, por exemplo, essas empresas que você falou, que são muito antigas, que tem uma estrutura familiar, qual que é o poder de atração que ela tem dos talentos se ela não se modernizar? É zero. Porque o cara vai falar assim, pô, eu vou trabalhar no Filtros Europa ou vou trabalhar no Google? Tipo, sem ter... Porque é... Ah, mas não é o mesmo mercado, nós estamos concorrendo com a mesma coisa. Então, assim, essa transformação dá uma oportunidade de a gente falar assim, cara, existe um universo nascendo aí e a gente pode usar isso com uma visão de... Será que é possível a gente fazer impacto? A minha reflexão como ativista é o seguinte, eu acho super possível e a gente está mostrando isso, lembra das atitudes? Falo mais alto. A gente está mostrando que é possível ter um resultado financeiro super positivo com um resultado de impacto muito positivo. Hoje a gente tem uma métrica no nosso negócio que a gente chama retorno social sobre investimento, que é para cada real investido na carambola, a gente retorna em renda 21 vezes para as pessoas que são impactadas dentro do programa. Se você olhar numa curva dessa a longo prazo, se a gente impactar 5 milhões de pessoas, é um PIB das maiores cidades do Brasil em geração de renda. Isso está vindo da onde? É um dinheiro que a gente está tirando de uma ineficiência do negócio. O modelo da escassez gera uma série de ineficiências. Então, eu só sei contratar um tipo de profissional. Bom, então, todo o outro perfil é oportunidade se a gente olhar para essa ótica. Então, assim, se a gente aprender a trabalhar... Se todas as empresas trabalham só com um perfil de profissional e você aprender a trabalhar com outro perfil e que é possível, você tem uma abundância muito maior de profissional para fazer. Então, é nesse sentido que a gente tem provocado para entrar dentro desses negócios. Gustavo, eu queria fazer duas perguntas. Eu vou começar com uma delas. Que, legal, eu sou ouvinte aqui e eu estou começando uma empresa. Como que eu começo uma empresa já tendo isso no DNA? Como que eu consigo contratar uma equipe diversa? Como que eu começo algo do zero tendo isso já em mente? A gente está na era do cancelamento, né? Então, tem que tomar muito cuidado com o que fala e com a interpretação de que isso toma. Mas a diversidade, ela não é natural na sociedade que a gente vive. Tanto não é natural que a gente não vê diversidade na maioria dos lugares que a gente vai. Então, ela precisa ser... Ela tem que ter uma intenção. Ela tem que ser intencional. Eu não posso esperar... Por que ela não é natural? Porque nenhum dos nossos ambientes que a gente vive ele é diverso. Então, por exemplo, se vocês lembrarem da faculdade que vocês estudaram, tinham pessoas de contexto muito parecido com o seu social e familiar. E isso vale para todas as classes. Tipo, se a gente está falando em renda, se a gente fizer um recorte de renda, as faculdades que não são de primeira linha têm as pessoas com renda mais baixa. E as faculdades de primeira linha têm pessoas com renda mais alta. Então, ela não é natural. Então, se eu vou contratar... Eu vou abrir uma empresa. Como que a gente começa? Com a nossa rede. Quem é a minha rede? Ela já não é diversa por partida. Porque são os meus amigos que moraram no mesmo prédio que eu, estudaram na mesma escola que eu, são muito parecidos comigo, porque têm as mesmas referências. Com a intencionalidade, você precisa gerar métrica, você precisa gerar... E, para mim, essa visão do senso crítico. Preciso contratar... Tem que ter inglês fluente. Será que tem mesmo? Será que ter inglês fluente eu preciso que ele tenha agora? Ou se eu criar um ambiente para ele aprender e ele aprender isso em 18 meses, o que custa mais caro? Eu dar um incentivo para um profissional ficar... Tentar tangibilizar aqui. Tentar se formar em inglês e ficar mais capacitado para esse contexto? Ou eu trazer um cara pagando um pouco mais que já sabe inglês agora? Eu preciso do inglês agora? Não. Posso, daqui a seis meses, eu vou internacionalizar e eu preciso do inglês. Tá bom. Então, eu já vou planejar isso para que isso aconteça. Porque o turnover desse profissional é menor do que um profissional que você traz de mercado só pelas habilidades técnicas que ele tem. Eu posso contratar as pessoas com os valores que eu trago aqui dentro da empresa e tentar melhorar as habilidades técnicas que elas têm. Isso ajuda ou atrapalha? Então, é o que eu falei. A intencionalidade da diversidade ela é um ponto. Lembrando que a diversidade... Só para fazer uma analogia só do que você fala, porque a gente fala muito no meio de trabalho ele é muito previsível. É muito mais medo, 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 medo e depois talvez inovar, mas é muito medo, né? Porque hoje está todo mundo com medo, né? Está demitido, né? O cenário não está positivo na inovação. Mas quando a gente vai para um lugar mais tranquilo, escola de crianças, sei lá, o B estuda numa escola que o modelo é sociocracia. É uma escola que usa vários ativos, mas ela não define nenhum nosso Waldorf. Eu uso o melhor da Waldorf. Eu uso o melhor do construtivista e criou algo próprio. E o B tem uma professora trans, que ela é incrível. Ele acha que para ele já é um novo código. O B tem na sala dele crianças que são aqui da ilha, Caissara. Eu acho que é possível de alguma forma a gente ser um pouco mais corajoso para usar um pouco mais, não na fase adulta, que é o ensino regular, né? Tem que ser regular, né? Ou não, eu vou ensinar as pessoas a serem programadores. Não, você é nem fodendo, eu quero que ele seja empreendedor, eu quero que ele seja resiliente, eu quero que ele consiga aprender a lidar com a paternidade dele, porque o resto ele aprende sozinho, né? Eu queria que você falasse um pouco dessa... A gente está vivendo uma transição pesada, acho que a gente viveu há muito tempo isso, né? Mas agora é o vai ou racha, né? Na verdade, o impacto do Itaú é isso, cara. Ou se você não juntar a marreta de 10, você vai tomar uma marretada na orelha, velho, da taxa do seu banco, que você está lascado, entendeu? Então como que a gente vive hoje esse lugar de um ano que é o all-in da história? Como que você está vivendo esse momento carambola aí? Bom, para mim tem várias coisas, eu acho que essa coragem que você falou para a gente que está empreendendo é, cara, de novo, você quer ser o mais do mesmo? Você quer ter a coragem de a gente já estar empreendendo? No fim, vai dar... A gente está sujeito às mesmas variáveis, tipo, ou a gente vai ficar não tomando o que a gente acredita e o mundo vai agir do mesmo jeito com a gente, ou a gente vai fazer o que a gente acredita e vai acabar com as consequências do que a gente acredita. Com a nossa integridade. A gente dorme com a gente mesmo. Eu tento todo dia... Eu não trabalho para o mercado, eu trabalho para conseguir dormir. Para eu conseguir falar, cara, eu fiz o melhor que eu podia fazer. É o melhor que aquilo precisa? Às vezes não é, mas é o melhor que eu consegui fazer. E aí eu consigo pôr a minha cabeça num travesseiro e dormir. A gente, como sociedade, eu acho que é decisivo. Eu tenho um filho de 14 anos, como eu disse. O meu medo é assim, ou a gente muda a forma que a gente vive ou não existe vida para ele possível. Não tem... Gente, a gente está vivendo uma tragédia dessa pandemia. A próxima tragédia que tem ali na próxima esquina que a gente vai virar ali é muito pior. Ou a gente assume e eu falo assim, cara, eu vou trabalhar todo dia sabendo que eu dei um pouquinho melhor para... Ah, mas não é... Não adianta você fazer o mesmo, eu vi uma piada esses dias que eu achei engraçada. O cara fala assim, qual que é a maior loucura? Tipo, dois amigos conversando assim, cara, qual é a maior loucura que você já fez no banho? Achando que o cara ia falar uma coisa pornográfica. Ele fala assim, é tomar banho de cinco minutos achando que eu estava salvando o planeta enquanto a indústria gasta milhões de litros de água sem se comprometer com aquilo, sabe? É exatamente isso. Mas eu vou continuar tomando o meu banho o menor de tempo possível porque eu não posso colocar consciência na cabeça das outras pessoas, entendeu? Mas assim, a questão da diversidade e inclusão, para mim, é uma oportunidade da gente criar uma sociedade melhor. É um pouco até egoísta porque assim, eu quero que meu filho consiga andar na rua sem correr o risco de ser assaltado. E para mim, o que produz a violência hoje, o que produz a violência não é a pobreza em si só, é a desigualdade social. A violência é fruto da desigualdade social. A pobreza é uma coisa que a gente tem que combater como um todo. Eu sou super nerd, eu adoro o espaço, eu adoro coisas do espaço, eu quero ver a gente indo para a Marte, mas eu também quero que a gente acabe com o problema de sangramento básico. Metade da população brasileira não tem banheiro. eu ouvi de uma astronauta da NASA uma vez porque que a NASA não pensou ainda ou não criou de fato um programa de mudança, de status, ou seja, a gente apropriar, ou seja, a gente conquistar, colonizar um outro planeta. E é claro que para a gente fazer isso tem um tratado, tem um acordo que a gente já resolveu os problemas desse, a gente vai recriar esses nossos problemas, né? Você vê um pouco do Elon Musk agora falando... A gente vai fazer a desigualdade em Marte, tipo, igual, as mesmas castas, cara, vamos, o mundo, como é que é? Uma sociedade multiplanetária com, tipo, o programa da desigualdade em múltiplos planetas. Ô, Gus, você falou da história do sono, né, Davi? A gente tinha um corte para fazer com você, um dos nossos apoiadores é a Zissu, que trabalha a relação das pessoas com o sono além do dormir e é muito legal esse lugar, né? Porque o caminho que você escolheu não é o mais fácil, você não é o mais rápido, talvez não é o mais eficiente, mas é o que você acredita e isso te dá um senso de qualidade no seu dormir e mais, o exemplo que você tem em casa, né, com o seu filho, isso é muito da hora, né? Porque imagina se você é um cara esquisito, um cara estranho, um cara diferente, imagina seu filho explicando para os amigos o que meu pai faz, né? Tem um lugar também que para ele talvez seja um pouco mais fácil lidar com alguns problemas, porque ele tem ali, divide a cama, né, divide o quarto, a casa com uma pessoa que está encarando isso, né? Então, a base das nossas referências, né? São muito o que a gente é, né? Então, muito legal isso, cara. É, para mim, tem uma coisa que é... Eu não acho que é mais fácil. De novo, eu não gosto muito que a minha história seja usada como um bom exemplo, porque eu acho que a gente tinha que usar a minha história como um mau exemplo. A minha história é uma história que a gente devia parar de contar, sabe? Eu sempre falo isso. Eu tenho, dentro dessas inseguranças que a gente falou um pouco aqui, eu tenho muitos traumas, né? Muitas coisas. Eu sou muito inseguro. Então, por exemplo, todas as minhas relações sociais, eu sempre tenho a sensação que a pessoa vai virar as costas e que eu vou falar uma coisa que a pessoa não gosta, a pessoa vai virar as costas, ela vai embora e nunca mais vai voltar. Porque, na verdade, foi um pouco o que aconteceu com os meus pais. E é um trabalho que eu faço comigo mesmo para não virar, mas, Gustavo, você não pode viver assim. Tá bom, mas eu estou tentando não viver assim. Mas é claro que eu preciso tentar, tipo, desconstruir isso dentro de mim. O que me deixa dormir é que eu sei que o próximo Gustavo, o Gustavo que está nascendo agora em 2021, tem um caminho um pouquinho mais fácil que o meu. E que a história dele talvez possa ser diferente da minha, eu não quero que as histórias dos Gustavo sejam iguais a minha, eu quero que seja muito diferente da minha. Eu quero que a história do Gustavo, que a gente, como vocês falaram no começo do programa, que a gente nem precisa falar que ele é trans, entendeu? E que vai fazer zero diferença e que ele vai conseguir seguir a carreira dele e que não vai ser um assunto e que bola pra frente e que nós temos que resolver outros problemas. A gente tem aí a crise climática, tem várias doenças que estão aí, a gente podia estar juntando nossos histórias pra resolver isso, sabe? É isso que me angustia em certo ponto. Então eu acho que a gente tem que parar com isso. O que me deixa tranquilo é, o que me acalma essa angústia que é enorme dentro de mim é saber que eu tô trabalhando pra talvez a minha angústia nunca vai sair, mas eu acalmo a minha angústia sabendo que o próximo Gustavo não tem o mesmo caminho que o meu. Gustavo, a gente tá já chegando no finalzinho do nosso papo aqui, não gostaria que fosse o finalzinho, mas a gente tá chegando no finalzinho. Eu queria fazer algumas perguntas antes de a gente terminar. A primeira, assim, você comentou no começo a questão de letramento pra conseguir navegar nesse território, assim. Quais são boas referências pro ouvinte que quer conhecer um pouco e até pra mim, assim, eu gostaria de saber um pouco mais da linguagem, como navegar por esse universo? Bom, eu tenho feito vários, eu uso pouco as redes sociais, apesar de trabalhar com tecnologia, eu uso muito pouco as redes sociais. Mas, recentemente, eu tenho feito um exercício comigo de tentar conectar com pessoas muito diferentes de mim nas histórias. Então, por exemplo, eu tô seguindo, por exemplo, uma mulher lésbica indígena. Acho que essa é uma forma da gente aprender. Acho que não nomes específicos, porque esses nomes podem estar muito próximos da gente, às vezes a gente tá procurando uma referência muito fora, mas perto do seu dia a dia, se você fizer um exercício de todo dia tentar ouvir uma pessoa que tem um contexto muito diferente do seu, eu acho que é a melhor forma de aprender sobre o que é diversidade. Mas com uma escuta, é tipo, parar e falar assim, o que eu posso aprender com essa pessoa? E não numa posição de superioridade, entendeu? A gente se relaciona com a diversidade num sentido sempre muito... Um coitadinho, né? Isso, sempre assim, nossa, olha, ele tem uma história linda, e ele é assim, cara, mas o que ele tem igual a mim? Tipo, o que eu tô... Eu acho que muitos se colocaram numa posição de igual pra igual, e isso vale até para situações que são muito extremas em relação a, por exemplo, renda. quando a gente olha uma pessoa que tem menos dinheiro que a gente, a gente se sente mais poderoso, né? Porque na sociedade que a gente vive, a única medida de sucesso que a gente tem é o dinheiro, né? Então, é muito fácil a gente se colocar, mas quando a gente tira essa camada e fala, cara, eu sou igual a esse cara, exceto pelo dinheiro, acho que tem muito pra aprender. Eu tenho feito esse exercício comigo, tem sido muito produtivo. Legal. Outra coisa que eu queria explorar aqui, que é um bloco que a gente sempre traz no Desnegócio é a questão de oportunidades dentro do segmento, assim. Olhando o setor da carambola, que oportunidades você vê para o nosso ouvinte? São oportunidades pouco exploradas que o nosso ouvinte poderia eventualmente criar um negócio ou estudar um pouco sobre o tema? Para mim, eu acho que o que eu apostaria, eu estou apostando minhas fichas em negócios que façam esse contraponto em relação a só o valor financeiro versus o impacto social. Então, essas coisas que a gente está chamando de impacto social, essas coisas são muito promissoras e eu acredito muito na tecnologia. Eu acredito que a tecnologia vai ajudar a gente a impactar. Qual é a diferença de 20 anos atrás do Gustavo para um Gustavo de 20 anos depois agora? São as referências, as relações com a tecnologia, porque, por exemplo, uma mãe como a minha há 20 anos atrás hoje tem acesso a conectar com outras pessoas e conversar com essas pessoas e talvez o meu caminho fosse um pouco mais fácil. Então, assim, eu tenho apostado muito nessa tendência de negócios de impacto social. E acho que esse cenário tem enormes. Você pode falar tanto de meio ambiente, tipo o Itaú, é isso que você falou? Você investiu no Itaú, é isso? É, tipo isso. Nesses mercados. Mas, olha, eu acho que é curioso falar porque eu acho que o Itaú tem uma oportunidade de se reinventar de uma forma muito positiva. E eu acredito que a gente deveria cobrar que isso acontecesse, porque se o Itaú muda a percepção dele de... Pensa bem, a gente está mudando a nossa relação com o dinheiro. se o Itaú entende o ativo que é essa mudança social, se entende a mudança de percepção do negócio, de parar de entender só dinheiro como o único valor, só o EBITDA como a única métrica palpável para um negócio, a quanto lucra, a quanto fatura, mas quanto de impacto isso tem para a nossa sociedade. Vai ser urgente na próxima geração. A próxima geração vai morrer de calor, vai ter problema com água, vai ter problema com doença. Então, eu acho que o valor do dinheiro vai perder um pouco do poder dele. Entende? Não adianta ter só dinheiro, tem outras coisas que a gente vai precisar resolver. Continuando no bloco de oportunidades, que negócio você montaria hoje, Gustavo, se não fosse a garambola dentro desse universo de inclusão e diversidade? Como eu disse, eu tenho olhado para essa questão das agroflorestas, para essa mudança de relação de novo que a gente tem com o meio ambiente. Eu acho super importante, porque eu acho que não só no sentido... Quando a gente pensa em agricultura, a gente pensa em uma coisa que está muito distante das grandes cidades, mas eu acho que a gente pode ter um processo de regeneração muito próximo dentro da nossa casa. Eu olharia para um negócio nesse sentido. acho que energia solar, essas energias inováveis, estou apostando muito nesse contexto da ferramenta, do tal do blockchain, como ferramenta de descentralização. Não como o ativo criptomoedas, mas como... Forma de organizar mesmo. Forma de organizar os negócios. Eu olharia muito para isso. Tem uma tendência muito grande da gente... do metaverso, das DAOs, das empresas descentralizadas. Essas são coisas que eu estou olhando muito. Eu acho que não só como... Eu acho que isso são ferramentas. Então, por exemplo, você ter uma empresa descentralizada para resolver o problema da regeneração ambiental. Putz, eu olharia para negócios nesse sentido. Você usar ferramentas como metaverso para fazer inclusão social. Não para repetir o mesmo... Está nascendo um monte de coisa nova. Eu acho que a gente tem que pegar essas coisas novas e criar soluções para os problemas antigos. Porque eu acho que agora as ferramentas vão possibilitar para que a gente faça isso. O nosso ouvinte que tiver curiosidade para ouvir um pouco mais sobre blockchain para impacto socioambiental, a gente tem um episódio muito legal que saiu há um mês, mais ou menos, com o André Solen da Blockforce, que é um episódio muito legal. E tem um episódio também sobre agrofloresta e agricultura regenerativa. Foi um dos primeiros episódios que a gente fez com o Walter da Preta Terra. Desde então, eu particularmente também me apaixonei pelo assunto. É um assunto de agrofloresta e regeneração, algo que eu tenho estudado muito. E com certeza é uma grande oportunidade para os ouvintes que quiserem estudar coisas legais para serem feitas no futuro. Eu tenho uma dúvida que até eu e o Aziz a gente estava conversando aqui. A gente teve um episódio muito legal com o Ken Fujioka e com o Michel da Mercado... Como chama a empresa? Bom, enfim. A gente teve um episódio muito legal com o Ken e com o Michel. E eles falaram uma coisa muito bacana sobre inclusão, que é, eventualmente, você não consegue manter a inclusão e diversidade dentro da empresa de uma maneira constante. Porque as pessoas saem, você não consegue manter a contratação, tem algum momento que você tem que contratar mais pessoas não diversas e as coisas acontecem. E uma coisa que você pode fazer para diminuir ou remediar um pouco é você contratar fornecedores diversos. Então, é uma pergunta que eu tenho para você, Gustavo. Existe alguma empresa que você conhece que trabalhe com isso, com fornecedores diversos, frilas diversos, enfim, trabalhando nesse segmento? Eu não sei se eu concordo com a construção. Eu entendo o contexto. Eu acho que, assim, a gente, como empresário, a gente não... O processo da gente... É uma oportunidade, sim, criar um negócio para trazer diversidade de fornecedores. Mas eu acho que o problema está mais... Está um passo antes disso. Porque, assim, a gente, como dono do negócio, eu acho que a gente tem que se responsabilizar por quem são os fornecedores do nosso negócio. Então, a gente tem que trazer e falar assim, cara, eu vou trazer aqui... Tem que ter um critério. A gente tem que ter, sei lá, 50%. Ah, mas não tem... Eu concordo com a premissa de que, muitas vezes, eu quero contratar um serviço e não tem mulheres pretas que são donas e fundadoras desse negócio. Eu acho que a gente... Para mim, o caminho seria mais no sentido de, assim, legal, não tem, mas precisa começar a ter. Então, como que a gente se une para começar a ter? Porque pode ser que não tenha, porque essas mulheres ainda estão na sobrevivência lá. Mas isso... A gente não pode conviver com isso. O que eu digo que eu não concordo com a premissa é que se a gente fala assim, bô, tem um negócio que acha fornecedores, a gente esquece um pouco que o problema está ali. Nós não podemos ficar convivendo com ele. Então, é um problema que dói mesmo. Trazer diversidade e inclusão não é simples. Ah, mas eu quero... Gustavo, eu quero contratar uma pessoa trans. Você acha? Qual que é o requisito? Tem que ser um programador sênior. Daí eu falo, gente, 90% da população trans está em situação de prostituição. Ou a gente assume isso. E aí, para assumir isso, não é falar assim, daí eu quero aqui para a minha área de diversidade e inclusão. Eu brinco que a inclusão só vai acontecer de verdade quando nós, donos do negócio... Imagina assim, eu tenho um negócio que faz atendimento ao cliente. Vamos dar o exemplo lá dos bancos. A gente só vai ver uma mudança social num exemplo na hora que, por exemplo, a gente tiver uma gerente trans na conta do private, cuidando do dinheiro do bilionário, e chegar um cara super conservador e falar assim, eu não quero ser atendido por essa pessoa. E a gente, como estrutura empresarial, eu estou querendo dizer como ideia, como o banco tem uma cultura realmente inclusiva de falar assim, tá bom, se essa gerente não serve para você, esse banco também não serve. Pega o seu dinheiro e vá para outro banco. E aí, esse cara vai para outro banco e não tem onde colocar o dinheiro, porque a gente, como sociedade, criou uma estrutura e falou, cara, se não é assim, coloca o seu dinheiro no colchão, então. E ele tem que guardar o dinheiro no colchão. Então, o que eu estou querendo dizer, Davi, que é assim, a gente, como sociedade, precisa criar uma cultura inclusiva. Então, a gente, dentro das nossas empresas, eu não acho que tem, eu não conheço nenhum serviço que tenha uma lista de pessoas. Eu acho que ele é importante, mas eu acho que a gente tem que olhar e falar assim, são práticas inclusivas? O que são práticas inclusivas? Não é só contratação. Você ser uma empresa inclusiva, não é só você contratar, é você ter uma política para quando aquilo acontecer. Quando uma pessoa for atendida, ah, eu sou uma empresa super inclusiva, mas se o seu cliente, mas eu não posso pôr uma pessoa trans para atender o meu cliente, quem não vai gostar? Então, você não é inclusivo. Você é inclusivo na hora que você pode colocar uma pessoa trans em qualquer momento da sua empresa. A mesma coisa acontece com pessoas pretas. Então, eu acho que essa é a reflexão que a gente precisa fazer como sociedade. Gustavo, para a gente fazer o nosso fechamento aqui, gostaria de pegar a sua, assim, quais são dicas que você gostaria de dar aí para quem está pensando em começar um negócio? Dicas de, para quem está iniciando aí nessa jornada? Eu menosprezei isso na minha carreira sempre, que é a minha saúde mental. Eu acho que esse é o primeiro ponto para qualquer um que vai empreender. Eu acho que a gente precisa ter uma estrutura muito fortalecida, porque é um trabalho muito de formiguinha. É todo dia um dia diferente do outro, todo dia um dia devagar. E vai devagarzinho, a gente vai criando uma mudança. E se a gente não desistir, sei lá, em dez anos, talvez a gente tenha conseguido criar uma coisa consistente, sabe? Então, para mim, a melhor dica é cuide da sua saúde mental. respeite os seus inegociáveis e os inegociáveis e respeite como você está naquela hora. Às vezes a gente não está... Putz, quando a gente cuida da nossa saúde mental, às vezes não é o melhor que você... Talvez não é nem o máximo que você pode dar, mas é o melhor que você pode dar. E aí você aceita aquilo e segue. Vai ter épocas que você vai estar melhor, vai ter épocas que você vai estar pior, mas acho que essa variável é importante no processo como um todo. para a gente fechar aqui, Gustavo, a gente tem um ritual que a gente sempre faz em todos os episódios, que é fazer um check-out, que é dizer um pouco como que a gente se sente saindo aqui desse episódio. Eu vou começar aqui falando que, primeiro, Gustavo, muito obrigado por você ter aceitado e ter participado. Foi uma honra receber você aqui. Por incrível que pareça, olha como que as coisas são. Você é a primeira pessoa trans que eu converso. olha como o mundo é esquisito, assim. E agora eu fiquei, eu me coloquei assim, eu percebi isso agora, sabe? Os meus pais tiveram muitos amigos homossexuais, muitos, mas eu nunca tinha falado com uma pessoa trans. Então, muito obrigado aqui por você ter dado essa aula, ter tido tanta humildade e tanta leveza para tratar de um assunto que, infelizmente, ainda é um tabu. então, eu fico muito feliz de ter tido esse privilégio de ter você aqui, Gustavo. Muito obrigado mesmo. Obrigado. Bom, eu saio daqui satisfeito, eu fico feliz por você ter, é muito difícil a gente ter, nessa sociedade que a gente vive, a gente ter a percepção de que a gente pode melhorar. então, quando você fala para mim, você é a primeira pessoa trans e mesmo com todo o aprendizado que você está passando em relação a esse contexto dessas pessoas, eu me sinto muito realizado de poder ter participado da jornada de uma pessoa, sabe? Eu me sinto com a missão cumprida, eu falo, tá bom, mais um, e agora a gente segue para frente. Eu espero que, esperançoso no sentido de que a gente está disseminando uma mensagem que é muito importante. Então, para quem chegou até aqui, eu te agradeço muito por ter chegado até o final desse episódio. Segue a gente lá nas redes sociais, dá uma mão para a gente para que essa mensagem chegue para mais pessoas. Muito obrigado para você, ouvinte do Desnegócio. Até mais. Obrigado.